casca de ovo para fazer adubação, eu tenho aqui essas casca de ovo, elas já estão lavadas, elas estavam no sol também, só que não está tão seca, eu vou completar elas, vou secar elas no fogão, o fogão é rapidinho, como elas não estão tão secas, vou terminar elas no fogão, então estão todas bem lavadas, agora eu vou torrar elas, depois eu vou moer elas bem moidinhas e vou misturar com carvão, que fala que a mistura dos dois são muito bom, né? Então eu vou fazer desse jeito. Vou deixar aqui embaixo, rapidinho. Ah, eu vou deixar quebrada já para ficar mais fácil para secar. Ficar de olho para não queimar. Dá uma esparramada para não queimar, para ficar bem sequinho. Eu acho que no forno fica bem mais sequinho do que no sol, no sol tem que ficar muitos dias, aí fica um pouco no sol, coloca no forno para completar, para ter certeza que está bem sequinho, e vai ficar mais fácil para bater no verificador, para virar o pozinho. Para ter certeza que está sequinho, vou quebrar elas. Já desliguei o fogo, vou deixar elas aí, assim elas vão ficando mais sequinhas. Elas estão na chapa, não estão na grade não, não queimou não. Ela vai ficar aí até esfriar, vai ficar mais sequinha ainda. Já está bem sequinho, a casca de ovo. Colocar no liquidificador, para bater isso aqui. Pronto, está bem batido. Tem gente que coa isso daqui. Não vou coar não, eu acho que é besteira. Acho que está bom assim, ele está fininho. Agora eu vou tirar daqui, e vou bater o carvão. Carvão, não é usado, é carvão novo de churrasco. Vou pegar aqueles pedaços pequenininhos, vou colocar dentro de uma sacolinha, e vou dar uma macetada para não prejudicar o liquidificador. Não sei se aqui é duro. Ficou assim o carvão, agora eu vou amarrar, e vou macetar isso daqui. Passar para o potinho. Olha o pozeiro. Ficou assim, ó, todo picadinho. Eu pisei em cima, e dei uma amassada. Uma vez vai bater o liquidificador. Está moidinho, ó, bem fininho. Na hora tem que esperar um pouquinho, porque sai uma fumaçona preta. Moidinho. Olha como ficou. A casca de ovo. Rosinho branquinho, fininho, ó. Não força o liquidificador, não. Esse que eu estava com medo, ó. Não força também, não. Isso aqui, ó. Pozeira, mancha. Agora eu vou misturar os dois. Eu vou misturar os dois. Quem não quiser misturar, fazer só a casca de ovo, pode fazer. Daí usa assim só uma colherzinha. Pelas pesquisas que eu vi aí, eles usam uma colherzinha assim, num vaso. E durante um ano só. Uma vez no ano. Vou misturar os dois. Falo que os dois é bom. Misturado é melhor ainda. Então, se é pra usar uma vez no ano, então deve ser bom. Esse que vai fazer a bagunça. Ficou o pó. Ixi. Deixa eu devagar aqui. Misturado. Ficou assim, ó. Agora vamos lá usar as prantinhas. Eu escolhi essas três prantinhas. Eu vou usar três colherzinhas. Como foi misturado, ele ficou mais fraco. Tem mais carvão do que casca de ovo. Duas, três colheres. Eu vou dar uma fofada nessa terra. Vou dar uma misturada. Isso aqui é pra ser usado uma vez por ano. E aí? Eu vou dar uma misturada. e depois nós vai voltar para ver como ficou e essas aqui são calachoe elas tem agora não nasceu flor não vamos ver se aqui vai ajudar 3 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou dar uma molhadinha, bem pouquinho. Vou colocar bem pouquinho água, só para dar uma separada no carvão, na casca do ovo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Depois a gente vai voltar pra ver como que ficou. Tchau. Agora eu vou dar uma molhadinha de leve, bem pouquinho. Só isso. Depois a gente volta pra ver como elas ficou. Depois de tanto tempo, voltei. Faz tempinho já. Depois que eu usei a casca de ovo e o carvão, ficaram assim, ó. Então, todas floridas, todas bonitinhas. Eu não usei só a casca de ovo e nem o carvão. Usei outras coisas também. Vou mostrar uma por uma. Depois eu fiz mais, coloquei nos restantes. E até hoje eu tô juntando casca de ovo. Aí todas novas que tiver, eu vou colocando. E fica uma terra soltinha, fofinha, fica bonita. E eu não deixo nenhuma ficar sem. Assim que entra umas novas, eu tô colocando em todas. Depois só de um ano que eu vou colocar de novo. E elas ficam todas penduradas assim, porque eu não tenho espaço. Aí foi o jeito que eu achei. É lógico que não faz milagre. Mas ajuda bastante. Tem que usar outras coisas também. Essa mini rosa aqui não tinha nada. Ó como tá agora. Esse aqui já saiu bastante flor. Agora já não tem mais, porque não é tempo. Tá agora. Tá agora. Olha que bonitinha essa daqui, tá bem verdinho. Eu tô usando também forte flores pra ajudar, óleo de ninho pra acabar com as pragas. E assim que vai chegando as novas, eu vou colocando pra não passar pra nenhuma. Essa daqui tá enorme, ó. São duas. Eu tenho aqui no chão, daí essas daqui no alto, que aqui pega sol, e aqui pega sol. E essas daqui, todas na sombra. Não pode ficar no solo. Eu continuo colocando esterco, de vez em quando. Cada 15 dias, óleo de ninho. E aqui tem mais, ó. Agora a casca de ovo, eu não jogo mais fora. Tá lavada, tá aqui no sol secando. Depois eu vou fazer mais. Quando chegar mais planta nova, eu vou colocando. Até o próximo vídeo. Quem gostou, deixa like, comenta, compartilha, inscreve no canal. Tchau, tchau. Tchau.